O que é que o Livre, então, pode fazer? Eu, no país do 25 de Abril, que é o meu, o povo é que a mais ordena. E o povo há de escolher a maioria que tivermos. É claro que um debate com alguém que é o Primeiro-Ministro, neste momento é sempre um debate entre o país que temos e o país que queremos. Eu quero deixar claro uma coisa. Ao contrário de outros intervenientes nestes debates, eu valorizo o país que temos. Sem o país que temos, sem o 25 de Abril, a democracia, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, eu não estaria aqui. Eu, e muita gente como eu, porque foi um fenómeno de massas em Portugal, gerações poderem fazer aquilo com que as pessoas das suas famílias, das suas aldeias, jamais sonharam fazer, não estaria aqui. Portanto, valorizo o país que tenho. Mas não chega. O país da convergência com a média da União Europeia, que a geração de políticos de António Costa também representa, é um país que, neste momento, depois desta convergência com a média da União Europeia, ter sido suficiente para a geração dos meus pais, para a geração dos meus irmãos mais velhos, até a minha, não é suficiente para a geração dos meus sobrinhos ou dos meus filhos. Um casal de enfermeiros a ganharem 1.200 euros cada um com filhos ou a quererem ter mais filhos, evidentemente estão sempre na tentação de emigrarem para poderem ganhar o dobro ou o triplo e, em vez de pagarem... Portanto, isso é uma crítica que está a fazer à forma como tem sido governado o país até agora. O que eu estou a dizer é que um partido a governar sozinho não conseguirá dar respostas ao problema de como é que Portugal sai de uma armadilha de salários baixos, que não é só através de passarmos da cauda da Europa para as costas da Europa, é sermos a cabeça da Europa em qualquer coisa. E é apontarmos para uma economia do conhecimento que seja de alto valor acrescentado, que é a única que permite fazer subir os salários, reforçar a segurança social e, através de uma maior coleta de impostos, ter serviços públicos de alta qualidade. Virar a página para o futuro é também optar pelo tipo de políticas que garante no resto da Europa este tipo... Já vamos olhar para essas políticas em pormenor. ...de política que funciona no resto da Europa. E daqui lanço um desafio a António Costa. Nós podemos muito melhor do que estar a discutir entre Bloco Central, maioria absoluta, ou uma geringonça que não se escangalhou sozinha. Foi escangalhada e há dois anos eu disse-lhe que sem um acordo escrito multilateral provavelmente não passaríamos muito depois da presidência portuguesa da União Europeia. Lembra-se disso. Nós podemos fazer um pacto por uma maioria social progressista e ecológica, que diga desde já que viabilizaremos um orçamento e um governo, mas teremos uma agenda para um novo modelo de desenvolvimento a apresentar ao país até o próximo 25 de Abril, aberta aos partidos que dela quiserem participar do espectro do progressismo e da ecologia. Se António Costa me disser aqui que vale a pena pensar nisto, acho que já ganhámos todos nós aqui e toda a gente que nos está a ouvir, se chutar para canto, como chutou para canto há pouco, o que isso quer dizer é que continuará a fazer uma pressão sobre o voto dos portugueses... Para um pequeno fundo, mais a política do passado do que do futuro e políticas do passado não dão resultados do futuro.